Caralhinha, terça-feira, vamos começar a correria aí, né, a semana pra mim começa na terça, né, que eu não trabalho segunda-feira, mostrar pra vocês a correria e deixar uma dica aí do HB20 pra vocês aí, valeu, se caso um dia acontecer esse fato com vocês aí, bora lá. Tô com esse rondinho aqui, carrinho show de bola, vamos tirar vazamento da água dele, ó, acender aqui um pouco mais a claridade, vazamento da água não, desculpa, vamos tirar esse vazamento de óleo da vedação que pega o distribuidor, vamos também trocar a correia dentada, esticador, óleo, filtro, vamos trocar aqui as correias externas, tô aqui com as peças, o cliente nos forneceu as peças, né, cupom no Mercado Livre, esse é o tensionador, aqui tá os reparos, ó, os retentorzinhos, o ringue, aqui o cliente nos forneceu aqui as correias Daico, da qual até semana passada eu também troquei de um Honda aqui e acabou me dando uma dor de cabeça, né, porque esses carros não tem necessidade de você tensionar. Aqui tem uma mola, né, a mola pega aqui, ó, a mola pega aqui, a própria mola, no caso o esticador do outro, por ser mais novo 2005, é diferente, ele, a própria mola puxa o tensionador, então você dá um giro no motor e só aperta e depois dá o torque certinho, né, no esticador, não tem necessidade. Mesmo assim a correntinha ficou fazendo barulho. Aí desmontei a capa, dei um grauzinho recuando esse esticador e mesmo assim continua dando barulho. Pedi o cliente que nos fornecesse a corredentada original Honda, que aí vai acabar a dor de cabeça. Show? Aqui o HV20 aqui, que a ideia que eu vou dar pra você é o seguinte, o tempo atrás deu problema no compressor do ar-condicionado desse carro, já é o terceiro que eu pego com esse problema, porém, o proprietário desse HV20 deixou pra comprar o compressor no Mercado Livre. Então o que eu fiz pra ele, pra ele não ficar na mão, ficar sem carro? Eu eliminei o compressor, que já estava quebrado, fui e fiz as medidas da correia, ó, o lance da correia que passa. Mostramos pra vocês, se casa a mão depois acontecer com vocês na HV20, olha lá, a correia passa lá embaixo, sobe aqui na bomba d'água, polia do alternador, certo? E a polia é menor. Vou deixar a numeração dessa correia pra vocês. Aí agora o cliente nos forneceu aqui um compressor usado, né? O rapaz garantiu ele lá que estava em perfeitas condições, perfeito estado, porque o dele quebrou aqui, ó, degolou o pescoço. Olha aí, ó, quebrou tudo, ó, a embreagem do compressor quebrou tudo. Tá aqui a correia nova também, daico, os parafusosinho, vamos fazer a instalação, e vou deixar a numeração dessa correia pra vocês aí, se caso amanhã acontecer isso, provisoriamente você elimina o compressor do ar-condicionado, a correia não fica cantando, fica show de bola, assim que chegar o compressor, é só fazer a instalação. Tô aqui com o meganizão aqui, ó, o motorzão dele já foi pro lugar já, tá aí, ó, motorzão já no lugar, motor de arranque, alternador, compressor do ar-condicionado, já está tudo no lugar, agora vamos entrar com o cabeçote, né, hoje ainda eu taco o cabeçote desse carro pro lugar. Tô com esse rondão aqui, que na semana passada devido ter voltado a trabalhar sozinho, eu fiquei meio enrolado semana passada pra poder liberar alguns carros aí, mas graças a Deus, Deus sempre na frente nos ajuda, né, foi liberado bastante carro, e ficou isso aqui da semana passada, vamos botar ele pra funcionar, o que que tá acontecendo? Sensor de rotação tá funcionando, mas a alimentação do pulso não tá chegando no bícola e bobinas, vamos ver se tem alguma coisa no checote interrompido, porque se olhar bem tem bastante coisa arrebentada, ó, deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui, ó, olha lá a tomadinha do bico como é que tá, ó, o chicote desse carro, não sei se foi fazendo o teste, aí o pessoal descascou tudo, ó, tá bem complicado, tá bem zoado o chicote desse carro, mas vamos botar pra funcionar aí, show? Tô com esse estradinho aqui, que pode com o motor 1.6 16 válvulas, e aí esse carro tá com junta do cabeçote queimada, não sei se dá pra ver aqui, tá com chocolatezinho aqui, não tá dando pra ver muito bem, mas tá com junta do cabeçote queimada, vamos fazer a substituição desse cabeçote, essa remoção no caso do cabeçote, né, tô com um polozinho aqui também que chegou, esse polozinho pra ver vazamento de óleo, fazer diagnóstico de suspensão, e aquela palhozinha que chegou ali também, foi pra outra oficina aí, fez cabeçote, depois que fez cabeçote, o carro fraco, 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 não anda, não desenvolve, possivelmente como é o carro que depende de três ferramentas de ponto, tá fora de ponto, e isso é um chute que eu tô dando, não tem como afirmar, mas vou fazer o diagnóstico e mostro num próximo vídeo pra vocês, show de bola? Vamos dar início aqui agora, a instalação do compressor do ar-condicionado do HB20 aqui, galera, compressor instalado lá, tem que remover ali a correia também, tá tendo no chão ali, a correia da bomba da direção hidráulica, agora vamos entrar com a correia original dele, né, tá aqui ó, a correia original dele é a 5PK 1250, aí aqui agora vem o pulo do gato, essa correia aqui ó, 5PK 0938, essa aqui é a correia menor, que foi a correia que eu coloquei ali pra salvar o cliente, né, fica a dica aí pra você, e de repente o HB20 pode passar por isso, tá aí ó, 5PK 0938, é a correia que você bota, eliminando o compressor do ar-condicionado, claro galera, provisoriamente, porque uma máquina dessa aqui, não merece ficar sem ar-condicionado, e outra dica, não precisa necessariamente você arrancar fora o compressor, se der o problema, tá, eu só fiz a remoção do compressor, pra poder o cliente comprar outro, igualzinho, pra não ter erro, mas você estando na rua, ou algo parecido, é só você tirar a correia, né, e passar em volta aqui das polias aqui, é só dar um pause no começo do vídeo, que vai ver por onde que passa a correia, certinho, e pode deixar o compressor aí, até fazer a compra do compressor, e fazer a substituição, show, vamos montar tudo agora, botar pra funcionar, tá aí a correia do, da bomba da direção, essa aqui é a bomba da direção, é uma correia individual só pra ela, e tá aí ó, a correia nova, como eu falei, se der esse problema, não precisa remover o compressor, é só passar a correia aqui ó, ela vai subir direto, vai vir na polia da bomba d'água, porque a correia passa nas, nas costas da, a polia da bomba d'água, passa nas costas da correia, sobe no alternador, vem no rolamento de apoio, e desce, show, tudo instaladinho, vamos botar a criança pra funcionar, tá aí, valeu galera, uma dicasinha rápida aí da correia pra vocês, pulo do gato pro compressor do HD20, valeu, sabendo vocês que não vale a pena deixar, bem claro vocês, não vale a pena deixar a máquina dessa sem ar condicionado, valeu, forte abraço aí, Deus abençoe a todos, fui!